Com o novo acessório, todo mundo tem que se virar nas tarefas do dia a dia e se adaptar. Mas por causa do uso das máscaras, muita gente vem deixando de beber água. Ou ao beber, tira a máscara de forma errada, esquecendo os cuidados com a higiene. Esse especialista alerta sobre a importância da hidratação para o nosso corpo. 70% do nosso peso é composto de água. Existem, por exemplo, órgãos como o cérebro, o músculo, que eles precisam de 75% de composição de água. Em tempos de pandemia, a informação tem sido de fato um remédio para muita coisa. E é justamente por isso que o especialista diz que aquela velha dica de que é preciso tomar cerca de 2 litros de água por dia acaba caindo por terra. Segundo ele, o cálculo é feito de outra forma. Basta você multiplicar o seu peso corporal vezes 35 ml de água. Alguns estudos falam de 30 ml para pessoas mais jovens e outros estudos falam de 40 ml para pessoas com mais idade. Então faz uma média 35 ml por quilo de peso, você consegue ter a quantidade mínima de água para ter uma boa hidratação. O nutrólogo dá dicas de como continuar se hidratando bem e com todos os cuidados, mesmo tendo que usar a máscara. Você retirar a máscara com cuidado, muito cuidado para não ter o contato com a parte interna da máscara, né? Utilizá-la dessa forma aqui e consumir adequadamente sua água e posteriormente voltar de novo com a sua máscara dessa forma. Esse professor de jiu-jitsu diz que não vê dificuldade na hora de se hidratar usando o novo acessório. É fácil tirar a máscara, só vem aqui, né? Beba água. Acho que é isso. E não tem nenhuma diferença, né? Não, não. Tem que se hidratar, né? É importante. Tchau, tchau, tchau.